Salve, salve, guys! Eu sou o Stroven. No vídeo de hoje eu analisei uma dupla de GC2 que caiu contra o Alan Zoca e colocou pra eu analisar. Então, será que o Alanzinho tá jogando bem? Será que essa dupla conseguiu ganhar dessa partida do Alan Zoca? Fica aí o questionamento. Vambora, vamos ver o que eles estavam fazendo. Fui! Então, vamos olhar primeiro esse safado do skate. E, rapaz... A primeira coisa que você tem que fazer é sempre acompanhar os Ultimates. Sempre, em qualquer kickoff que você nasce. Então, se não é planejado pro seu Ultimates perder pra direita, pra você, você não vai pegar boost. Então, você sempre, sempre, sempre acompanha o seu Ultimates. Por que isso? Pressão. Porque agora você tá muito longe pra ajudar seu Ultimates na pressão e o cara consegue blocar. Se você já estivesse seguindo ali, ó, você talvez já teria um Open, tá? Então, precisa acompanhar. Isso aqui serve pros dois. Pode ser melhor. Nice, Bump. Nice, Bump. Opa! Fim, me rolou aí, mano. Ah, pai! Não precisa se tacar, tá? É uma parada que vocês têm que virar a chave é o seguinte. Nesse rank aqui, mano, tem dois tipos de player. O player que é muito rápido. Então, vocês vão ver o cara se tacando em tudo quanto é tipo de bola. E se o cara é muito rápido, você não vai tentar disputar velocidade com esse cara. E tem um player que é full control. O que é um player full control? Aquele cara, se ele tá com a bola, ele vai fazer alguma play. Então, você não pode deixar a bola com esse cara. Parece que esse estilo de jogo aqui dos caras é um estilo de jogo um pouco mais rápido. Então, os caras se tacam mais na bola. O que eu preciso que vocês entendam? Vocês não podem jogar do jeito que vocês jogam com todo mundo. Vocês precisam variar o estilo de jogo. E é por isso que vocês travam no ano que vocês estão. Por quê? Vai chegar um momento que vocês estão jogando no próprio estilo de jogo. Vocês conseguem subir. Aí, vocês vão cair contra players que counteram o estilo de jogo de vocês. Vocês vão começar a descer. E vai ficar nesse looping infinito. E é por isso que você trava. Esse rank aqui... Por isso que você precisa ter alguns estilos de jogo diferentes. O que vocês vão fazer? Fake e block. Esse é o segredo pra vocês conseguirem ganhar dessa rapaziada que se taca demais. Ó, tá vendo? O cara se tacam demais, mano. Por isso que eu botei mamador, velho. Isso que vai dar bola, mano. Então, vocês tem que tomar muito pinado com esse estilo de jogo aqui. E é basicamente deixar o cara se tacar, tá? Agora, se ele é um player desse jeito aqui e full control, aí vocês estão num problema. Mas, geralmente, é pro que é assim. Por exemplo, o Lost. Lost é um player desse jeito aqui. Ele se taca em tudo e é um player full control. Ele consegue fazer uma play independente do que aconteça. E é muito rápido. O que vocês vão fazer também? Isso aqui é muita coisa de x1 também. Porque essas mesmas situações que acontecem no x2, vai acontecer no x1. Porque é você e o cara. Você nunca vai tomar a decisão primeiro. E aqui você toma a decisão primeiro. Antes do cara sair com a bola da parede pra ele fazer a play, você tá saindo da parede também. Você não sabe. Você não tem a menor ideia do que ele vai fazer e você já tá saindo da parede. Como você não sabe o que ele vai fazer, você não pode tomar a primeira decisão. Porque se você olhar da câmera dele aqui, ele consegue te ver e consegue fazer alguma play pra te alterar. Seja indo lá pro ceiling e depois tentando fazer um pinch ou coisa assim. Então ele vai esperar você se movimentar primeiro. Pra aí sim ele fazer a play dele. É que ele é bem safado aqui. Errou esse trem. Então eu queria ver esse chute aqui, tá? O que vocês tem que pensar também? Tem um player que se taca e um player full control. Puto God ali, ele parece ser um player mais control. Não sei se foi ele que o botão do pão é o cara que se taca. E esse aqui é o que fica fazendo playzinha. Então se vocês perceberem que tem uma dupla dessa, é uma dupla muito forte. Porque um se taca, um força e o outro consegue fazer as plays, tá? O que vocês tem que fazer? Não guivar essa bola. Percebeu que vai ser um chute ruim? Aborta o chute. Não precisa chutar. Mantenha essa bola mais próxima. Então aqui ó, acompanha a bola da parede. Se esse cara chegar mais perto, aí você vai. Pulou aqui, não tem problema. Mas não chuta, não flipa. Dá um toquinho seco na bola, sem flipar. Espera ela cair, fica mais próximo dela. Porque aí você não vai dar esse passe. O reset em si. O que eu faria aqui, tá Tarik? Como você deu esse primeiro toque, você e a bola vai estar bem lento. Então você consegue fazer um pop reset. Que é tipo assim ó, você vai dar um toque pra cima, igual você fez. E o pop reset é quando você pega e usa. Eu recomendo você treinar tanto o pop reset, quanto o reset do Ian. Dois tem tutorial lá, assim. A sua rotação não tá errada. A sua decisão de voltar não tá errada. O problema é você flipar pra fora de boost. Então você erra um pad, erra dois. Então você não faz a rotação em cima de pad e entrar por aqui. E aí ia ficar mais fácil de você vir e dar um bloco com esse cara. Essa tinha que ser a sua rotação. Você só errou nisso. Deixa eu ver esse outro safado aqui. Ai meu Deus. Eu acho que ele errou o boost. Eu errei o boost. Além de errar o boost, seu amigo tá sofrendo pressão tomando taco e você vai embora. Sombra e água fresca você quer tomar com seu amigo tomando porra. Quando você tiver, tipo assim ó, é a regra do chute, tá? A bola tá vindo pra minha direção e eu vou mandar ela na mesma direção contrária. Então ela vem pra mim e eu devolvo ela pro mesmo lugar que ela veio, né? Basicamente isso que você tentou fazer, ó. Ela veio de lá e você tá mandando ela pra lá. Se você não tiver rápido o suficiente, o seu chute vai ser uma merda. Aqui você tinha que ter metido um double tap pra algum lugar. Porque ia ser melhor do que você deixar ela no pé. Nossa! Rapaz, cabeçadas! E aí o cidadão aqui que é simplesmente um pijeirinho tem cetácar. Eu acho que é o que mais tem. Agora vamos olhar isso aqui. A primeira análise que vocês tem que fazer é essa que eu falei pra vocês. Os caras se tacam ou eles controlam mais a bola? O Alan tentou fazer a primeira play dele, ó. Já fazer um reset e tentar encaixar. Então talvez o Alan seja um player mais controle. Esse outro maluco aqui, ó, tentou se tacar na bola num ângulo ruim. E aqui ele já chega te cortando. Então às vezes ele já é um player mais ball chaser, né? Que só se taca. O setup dele foi ruim. Então você pode ter certeza que esse Zizizi aqui vai ficar se tacando o tempo inteiro. Feito essa análise, vocês têm que pensar o seguinte. O Zizizi, ele vai mais estourar a bola do que tentar dominar ela. E o Alan vai fazer o contrário. E aí vocês já começam a planejar em como vocês vão começar a beitar isso. Porque se você baita o Zizizi a chutar pra vocês, vocês conseguem passe de graça. Ó, então aqui, passou do Alan que é o player full control, o Zizizi vai se tacar. Então você não pode estar muito distante da bola. Se você ficar muito distante da bola, ele se taca. E aí você toma. Meu Deus! Esse Zizizi aí é o Falcon. Nossa, é o Falcon isso aqui? Meu Deus, que bicho ruim, velho. Nossa, você caiu na Arapuca mais velha do continente africano, velho. O ataque da abelha rainha, velho. O cara fica só Zizizi, Zizizi, Zizizi e vai. Vocês estão aqui em Rank X1, só pra eu ter uma noção. Mano, eu podia ser um. Eu tô champion 2. Tá. Mano, questão de passe em play, coisa assim, tá? O problema de vocês é bem mais no individual. Vocês acompanham, vocês sabem o estilo de jogo. Porque vocês já sabem o jogo um do outro muito bem. Vocês têm ciência do jeito que o outro joga. Se um vai na bola, um não vai. Mal aconteceu o Double Comets. Tipo, aconteceu um no jogo passado. Vocês vão na mesma bola. Ladrão! Aqui acaba roubando o outro, mas tá valendo. Sim. Aqui. Tipo assim, é uma parada tão natural na cabeça de vocês que... Que é um problema, tá? E isso aqui trava bastante vocês também. Tentar ficar fazendo play porque você sabe que vai dar errado. Então, tipo assim, é a síndrome do tá open. A síndrome do tá open se consiste no quê? Você vê uma bola, tá relativamente open, né? Só que tá open em alguns momentos. Nesse momento que você vai chegar na bola, já não está mais. E você vai tentar forçar essa play aqui. E você já sabe que vai dar errado. Você já sabe que o Falcon vai se tacar nessa bola e ele vai pegar. E ainda assim você tenta. Por que a gente faz isso, velho? O copo correto, mano. O pior é que tem isso mesmo. A gente sabe que essa bola vai de um jeito, mas a gente faz, mano. Mas isso aqui é natural, mano. Todo mundo faz, tá? Fala play. Oi, 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 oi. Ou é isso aqui que você tem que fazer, mano. Esperar, block, fake. Aqui tinha que ser a mesma coisa. Você não podia se tacar porque você não tem boost. Então, você erra. Acabou a sua play. Belíssima play, mano. Belíssima. Belo pop, mano. Onde vai, Alanzoca? Aonde vás? Aonde vás, vagabundo? 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 Obrigado.